Gosto muito de fuma, jamba toda minha tropa vai confirmar Todos boda eu to estragar e meti, sou aquele son to volar Já me acorda todos cao isso, tamo luta por causa de pin Eu não gosto dessas, confiança to jale, chuta do moco, bico Gui regale, senegale, cê se pire, cê já sabe Qualquer pânico tamo lá porque nós não gostamo recuare Tô com uma faiba tromentada, todos golos sabem quem manda Eles bem mal passa na minha banda, famo de trama, gato e sandalhão Tô danchei retocar, rimbando caíla com dois bonecos azule Meia ganda me procurar e assim mesmo tô a basar no sumi Checapina me lembeu, muito falou que tô a dormir nas deluxe Quarentena tá fazendo mal e não tô a conseguir sumar moscú Preciso de curtir um banzelho, preciso de matar um coelho Depois já tô a ficar maluco, vambora se entregando e mais velho Tô amigo me bateu no peito, assim foi lhe faltar respeito Subi embora não fica, que tu foi lá, brinco, sabudece, mentão Eu então não sou dele, enquanto isso eu gosto mesmo, me pego em sempre Também já não dá falta, muito vambore, te lago o presidente Esse ninguém tá cheira, mal e tipo, tá preciso é pepsodef Boca dele bem amarela, tipo, não manda escovar os dentes Não faz isso, olha, quando ela tá mais, não faz isso Fili, Bits Júlia desepantando, meca agora, chegou minha vez, devo falar Tô tão bora bem surumbado, decapimando roubar o meu barça Tô caí com a tropa, num bate toda e puti já vão se abalar Tô quase já tô bem, mas eu não gosto de ouvir ninguém falar O tema tá fazendo confuso, até pensar que vou lhe deixar casar A tela boa tá molhada e pujá, que é pôr o limão belar Toda ela já fazeu, os que zêchou, bota a finalita cheira, amare A nada não fica no meio de mazão, tão bora mandar lixar Me encontrei no quintalão, sempre com alguns quilos dele bando Eu não tenho um bora problema, tá uma foda, ela tem empregada Minha sogra lhe metem com incêndio, me disse que eu sou delinquente E dei duas da cara, me levou na puso concorrente Eu não tenho um bora problema, só fiquei dois dias na cusura Tô aqui com esse agradeamento, tão bora me chamar de bruxo Eu bora num só da turno, agora só sou tanto de luxo Afoltei embaixo do Hernani, ainda vou milão ducho A Luizy da Luizy, era sempre com 10 pica na quilera Fala, não gostou do mundo e um caiu, mas com a minha tropeira Minha tropa não gosta de recuarem, no manhã puxei um bedame Bolas pra pinar a contenção, é agora que vai começar Minha filha me encontrou a escarraba, errou esse miúdo tamale Fala, pera, não morro, pera, tem meu tomare, tem que vai te matar Abraço vai pra criminale, tava precisando de dinheiro No manhã expandiu o mombante, no manhã expandiu o mombante Basei na escuada assaltare, nesse lodo despertubador E pânico comigo vem revoare, e até pente olhei pra trás Chocolate de montar uma madre, gravar sem tomar banho Agora minha boca tá cheira bem male, minha boca tá cheira bem male Essa é essa essa, ela Boca, pá, em mente